Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Dando continuidade à matéria que nós estamos fazendo sobre a questão do saneamento esta semana, eu estou aqui com o presidente da CITA, Mauro Dietrich. Com o tratamento de esgoto na cidade, nós teríamos um plus a mais na questão do turismo. E o turismo é fundamental, principalmente nessa época que nós chegamos, outubro, novembro, para o comércio de TAPs, não só para o comércio, mas para toda a cidade. Mauro, qual é a importância para os comerciantes, para os empresários, para aqueles que investem na cidade ter essa obra de tratamento, sair do papel finalmente? Ela faz parte de um conjunto de medidas que reforçariam a questão do turismo. A gente está aqui pensando e torcendo para que essas coisas aconteçam aqui no nosso município, porque isso faz a diferença na hora da decisão das pessoas de ir ou não ir a um determinado local, para balneário, para passeio, mas a gente aqui em TAPs tem essa questão de muitos anos. A estação de tratamento de esgoto nossa já foi idealizada, acho que há mais de 15 anos, com certeza, desde o primeiro movimento que foi feito, a primeira etapa dela, vamos dizer assim. E de lá para cá ficou aquela coisa, já se passou quase duas décadas e a coisa não saiu do papel. A gente tem uma particularidade, João, que a cidade em si está próxima aqui à Lagoa dos Patos e esse trecho aqui central da cidade não tem bauneabilidade justamente por causa do despejo direto na Lagoa do esgoto do município. Então, claro que é importante revitalizar a orla da Lagoa, fazer todo aquele processo, embelezamento, trapiche, agora Deus está se encarregando de derrubar aquelas coisas velhas lá na beira da praia também, porque está caindo sozinho, graças a Deus, vamos dizer assim. E não adianta também, depois de tudo pronto, expor aquela porção de canos grossos de esgoto correndo a céu aberto lá para dentro da Lagoa. O importante para a gente é que a gente conseguisse ter uma praia em condições mínimas de bauneabilidade aqui no centro, para que as pessoas não tivessem que se deslocar lá para o fundo do balneário, para os campings ou então lá para a Pim Veste. Porque toda a estrutura de hotéis, de restaurantes, de barzinhos, de movimentação, a praça central, a igreja, está aqui no centro. Só o que falta para a gente aqui é uma praia no centro. E a gente tem exemplos ali, que nem dentro do Náutico tem uma praia, às vezes são duas ou três pessoas que cuidam daquilo ali e conseguem dar conta do recado e conseguem deixar aquilo ali um pouquinho mais ajeitado. Aqui na região central nós não conseguimos, infelizmente. Ao longo dos últimos 20 anos, 20 e poucos anos que eu estou aqui pelo menos, eu não vi nenhuma iniciativa e nenhuma atitude sendo feita no sentido de melhorar isso daí. E eu, na minha opinião, como isso é atribuição da Corsã, acho que todo aquele superávit, vamos dizer assim, que a Corsã tem no município, a gente sabe que tem, eu não sei precisar valores, mas isso, até por uma questão de justiça, teria que ser revertido em benefício da própria comunidade onde se consegue essa receita. Então, a gente torce para que isso realmente saia do papel, que eles comecem a trabalhar, já fazem três ou quatro anos que eles estão trabalhando ali na estação, mas também não adianta chegar daqui a pouco, parar tudo e se gastar mais dinheiro lá e ficar do mesmo tempo que ficou da outra vez que foi feito. Se não fizer a canalização e a captação do esgoto aqui na beira da praia, jogar para dentro da estação de tratamento e devolver ela de uma forma mais razoável, não vai, vai ficar complicado, você até vai poder fazer alguma coisa ali na frente, mas você não vai dar condição para o público poder se banhar nessas águas, porque é complicado. E a gente tem visto ao longo do tempo várias matérias, quando chega lá para novembro, dezembro, o pessoal começa a expor a bauneabilidade das praias do Rio Grande, semanalmente, e a gente vive com problemas aqui em Itapes, de bauneabilidade, em função desse despejo livre, vamos dizer assim, do esgoto produzido aqui no nosso município direto na Lagoa. A gente vê com... imagina tu estar com aquele calçadão pronto ali na frente, uns trapiches e a gurizada poder tomar um banho ali, está perto de tudo aqui, né, João? Essa era a ideia, transformar, ficar parecido com São Lourenço, ficar parecido com Arambaré, onde o município literalmente se despeja dentro da Lagoa, mas com condições, entendeu? E a gente chegando perto da Lagoa aqui, a gente dá dois passos para trás, ou para aí eu não vou me jogar, entendeu? Transformar, urbanizar e despoluir seria muito importante para o efeito turístico da cidade, para o desenvolvimento do nosso município. Transcrição e Legendas Pedro Negri